Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso quadro Você Pergunta, Eu Respondo aqui no canal Hoje eu filtrei algumas perguntas referente ao cartão Meu Pag Então eu quero tratar com vocês esse assunto de hoje que é referente ao Meu Pag e outros cartões também Mas vamos começar pelo Meu Pag que a pergunta que o pessoal faz muito é se eu posso sacar dinheiro com o cartão do Pag Então a resposta logicamente é que você pode sacar sim o dinheiro com o cartão do Pag nos caixas 24 horas Aí uns me perguntam, mas na minha cidade não tem caixa 24 horas Então o cartão não é pra você Porque se você utiliza muito saque no cartão pelos caixas 24 horas e na sua cidade não tem Então não é pra você essa conta O saque é feito naqueles caixas 24 horas geralmente que fica em postos de gasolina e também em shopping centers Em alguns lugares também supermercados Aqui ele tem esse símbolo de 24 horas Então pode sacar sim A taxa de juros para o saque é de 1,99 que é como se você estivesse utilizando o limite do cheque especial porém é o limite do cartão Então pode sim sacar o dinheiro do cartão Pag Outra pergunta que ainda faz do Pag é se pode utilizar o cartão fora do Brasil Sim, o cartão é Mastercard internacional Você pode utilizar ele nos sites do Brasil fora do Brasil usar ele nas lojas físicas Brasil e lojas físicas fora do Brasil também Muitos questionamentos referentes à demora da resposta do Pag Pois bem, hoje eu fiz um teste para verificar se realmente condiz com a verdade as informações e realmente o Pag continua sendo um problema para falar com eles Eu chamei eles no chat Demorou-se um dia para que eles me respondessem Ainda a pergunta que eu fiz foi para enviar a segunda via do cartão E aí eles me veem com uma outra resposta que não é nada daquilo que eu perguntei Pois bem, demora-se ainda mais um dia para tentar entrar em contato com eles e eles não entram Isso aconteceu no sábado Hoje já é segunda-feira e até agora eu não consegui contato com o Pag Então continua um grande problema dessa empresa que é do grupo Avista controlando o cartão Pag que está ainda a desejar no atendimento Estão lançando novas ferramentas no aplicativo Sim, está lançando Mas o descaso deles com os clientes que já é cliente que querem pedir uma segunda via de cartão que querem falar com eles não tem essa brecha Por isso a dificuldade de falar com o Pag Então esse vídeo aí vai como alerta para o Pag porque se continuar assim nós teremos que fazer um outro vídeo mostrando as irregularidades do cartão Pag Agora é sobre o Banco Inter Eu recebi muitos pedidos Venho recebendo muitos pedidos de pessoas com deficiência visual que escutam o nosso canal e que se interagem comigo através de e-mail ou aqui mesmo no nosso canal do YouTube E eles estão reclamando que não conseguem fazer a conclusão do cadastro do Banco Inter Porque quando pede para assinar a assinatura três vezes iguais eles não conseguem fazer a assinatura porque eles não têm essa visão de acompanhar o papelzinho certinho acompanhar a assinatura no papel certinho Pois bem Então as contas digitais elas nasceram de uma plataforma onde exige certa segurança nós entendemos isso O Brasil tem milhares de pessoas com deficiência seja ela qual for e o Banco Inter precisa entender que essas pessoas também são pessoas que gastam que tem consumo e que precisa também de manter um relacionamento com o seu banco e eles estão com preferência para o Banco Inter Então eu acredito que vocês vendo esse vídeo vai dar uma luz aí no fundo do túnel para que vocês acham uma melhor forma de conseguir liberar para essas pessoas que são deficientes visuais uma conta corrente digital Eu sugiro que vocês ao invés de pedir três assinaturas iguais que a digital da pessoa deficiente seja reconhecida para que aprove essa conta corrente para eles Então fica aí um alerta para o Banco Inter e para vocês que estão deficientes visuais que pediram eu estou aqui fazendo um apelo ao Banco Inter logicamente que eu vou dar um e-mail para eles também falando, copiando esse vídeo que eu estou fazendo para que eles interajam com vocês aí também Outras perguntas que vêm muito comigo aqui é sobre o Social Bank Se ele é uma conta corrente digital se é um banco O Social Bank ele é uma fintech com cartão Mastercard Internacional pré-pago Eu já mostrei aqui o vídeo 1 e o vídeo 2 para vocês onde inclusive eu pedi um cartão para o Joaquim e para o Lipinho do Social Bank Ele é um cartão pré-pago na função crédito aquele que você precisa colocar recarga e recarga para poder utilizar Porém é uma plataforma onde também você pode fazer solicitação de empréstimo onde as pessoas que querem doar o empréstimo para você vai ser cobrada uma taxa de juros e essas pessoas podem ou não liberar o crédito Então é como se fosse uma agiota que você pede o empréstimo eles vão analisar o seu perfil de score e vai liberar ou não para você É uma fintech pré-pago muito boa por sinal essa conta da Social Bank foi liberado mais de 5 mil cartões sem tarifa nenhuma sem anuidade inclusive eu pedi 3 não paguei nada para solicitar o cartão eu achei legal a conta já fui na lotérica mostrei para vocês como funciona uma conta pré-pago legal para se usar também Muitos me perguntam também se o Nubank quando que vai liberar a conta corrente para todo mundo como foi anunciado na mídia ano passado então segundo o Nubank ainda estão em testes ainda essas contas correntes das pessoas que estão sendo liberadas primeiro para quem tem o cartão estão sendo testadas porque acontece de fazer quando entra uma quantidade boa de clientes na base começa a surgir problemas então eles estão analisando e configurando ainda a sua conta corrente melhorando ela para quando eles liberarem para todo mundo a conta se tornar competitiva com o mercado por enquanto a conta corrente do Nubank continua ainda sendo analisada sendo testada pelos clientes do Nubank aqueles que receberam convite quem solicitou a conta do Nubank está na fila de espera ainda e vai ter um grande um bom tempo ainda para liberar para todo mundo tudo aí tá bom gente nós vamos tirar de quarta-feira nessa semana gente a live que seria quarta-feira agora do canal que nós vamos trabalhar do Nubank sobre os cartões fila de espera lista de espera Nubank calção Nubank para SPC nós faríamos na quarta-feira vamos antecipar para terça-feira agora tá então às 19 horas na terça-feira a live do canal cartões de crédito alta-renda tudo sobre o Nubank tá bom então é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa terça-feira ao vivo aqui no canal alta-renda tá bom você pergunta eu respondo quadro novo aqui do canal vamos para os abraços então hoje eu não posso deixar de desejar a todos vocês inscritos do canal cartões de crédito alta-renda a nossa comunidade alta-renda crescendo ainda mais já estamos chegando na marca aí dos 118 mil 119 mil inscritos no canal eu quero agradecer a todos vocês que acompanham a gente desde o início no meio e chegando agora no canal também sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal alta-renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus adeus